Música Sucesso na Europa, a dieta Dukan promete emagrecer rápido e acabar com o efeito yo-yo. Muitas famosas aderiram a dieta, entre elas a princesa Kate e Jennifer Lopes. Aqui no estado também tem gente que está fazendo o regime. Conversamos com a Adriana Jane para saber se realmente dá resultado. Esse bate-papo você confere agora. Música Quem nunca tentou fazer uma dieta maluca e acabou engordando tudo de novo? Por isso o privilégio de hoje vem saber porque o método do Dr. Pierre Dukan tem feito tanto sucesso. E hoje eu convidei a Adriana Jenner que emagreceu 23 quilos com esse método, não é Adriana? É, hoje eu vou fazer entrevista com você para falar sobre a dieta que enfim consegui emagrecer sem voltar a engordar e posso comer o que eu tenho vontade. Agora explica para a gente, Adriana, como que foi esse estalo que você deu de fazer essa dieta? Porque eu sei que você já tentou fazer outras dietas, né? Antigamente, acho que a maioria das pessoas era na base do remédio. Então a gente emagrecia, ficava com o corpo lindo, maravilhoso e depois de uns meses voltava a engordar e sempre o dobro. Quando deu o estalo, eu estava num peso que eu nunca vi na minha vida, nem no final da minha gestação. Eu falei, gente, eu tenho que dar o basta. Quando eu decidi fazer, foi quando eu li sobre a dieta e quando eu li e falei, essa realmente ela vai fazer eu mudar. Nós estamos aqui na Saraiva do Shopping Vitória e eu sei que você entrou aqui na Saraiva e viu o livro e comprou, né? Foi. Eu fiz uma pesquisa muito grande antes de começar a dieta. Porque quando a assessoria do Dr. Pierre mandou o material, só tinha o efeito bom. Mas eu queria saber, sim, e os contras? Eu fiz um estudo. Depois de uns três meses de pesquisa, foi quando, sim, vou atrás do livro, preciso do livro para fazer a dieta. E só na Saraiva que eu tinha achado. Agora me explica, a primeira fase, o que que não pode comer? A primeira fase, ela é chamada fase de ataque. Ela, vamos dizer, é um ataque que o corpo, ele precisa sofrer para poder atingir, assim, ele perde muito peso muito rápido. É o que mais anima as pessoas. A pessoa faz de dois a cinco dias. Eu fiz dez dias. E a pessoa não pode comer carboidrato. A pessoa não pode sentir fome. E na segunda fase? Na segunda fase, já introduz a parte de verdura e salada. Então, aí tem gente que pode escolher, faz cinco dias de proteína pura e cinco dias incluindo salada. Ele sempre indica, desde a primeira fase, farelo de aveia. Eu inseri e vi que realmente muda o seu corpo, você não fica inchado. Aí as pessoas, ah, qual é o farelo? O farelo não é qualquer um. O farelo que ele recomenda é o hot branco. E tem limite, não é assim. Na primeira fase, é só uma colher de sopa. Na segunda, no máximo duas de sopa. Não pode consumir mais. E na terceira fase, o quarto é que entra as frutas? É, na terceira fase. Que aí a pessoa, vamos dizer, já atingiu o peso que ela quer para entrar na terceira fase. Ela já está no peso que ela quer e aí ela vai fazer a parte de estabilização. Eu quero emagrecer 30 quilos. Quando chegar na terceira fase, é a cada quilo perdido é dez dias de dieta. Então, eu vou ficar praticamente quase um ano nessa terceira fase. Que aí sim vira reeducação. Ele já é 25 anos, né? Que ele já tem esse estudo. Mas ele fez muito sucesso com a Kate, a princesa, né? Foi. Ele estourou por causa disso. Tanto que quando eu recebi material da assessoria para divulgação, é o sucesso da dieta Kate. Então, aí a pessoa já olha. Porque realmente ela emagreceu muito para o casamento dela, né? Ela nunca foi gorda. Então, por isso que encanta muitas pessoas. Que não é só quem está muito acima do peso. E agora ele vem ao Brasil, né? Fazer um cruzeiro muito interessante, né? Sai de Santos, né? Isso. Ele veio o ano passado. Ele lançou em São Paulo. E ele fez a divulgação do livro. Foi sucesso. E agora ele animou de fazer o cruzeiro com o Pierre Ducan. Que aí vai sair de Santos, passa por Rio de Janeiro e vai até Salvador. Serão seis dias só de dieta. Então, se você quer emagrecer até, né? É um verão. Você vai emagrecer ainda. Ele tem esse livro, Eu Não Consigo Emagrecer. Onde ele conta a história dele, né? Aquele que também é feito a dieta da princesa. E agora ele tem esse aqui também, né? Que são as receitas, né? Você pode olhar aí que tem uma... Cada receita é mais linda que a outra. Quando eu comecei, ele não existia. Só tem essa aqui. Se a pessoa falar, ah, eu quero anime, eu quero fazer essa dieta. Eu recomendo que compre essa aqui. Porque ele também fala do estudo. Só que com as receitas. Eu tenho essa aqui e estou muito feliz com ele. Agora você tem feito várias receitinhas super práticas, né? E compartilhado no Instagram, né? É, até uma surpresa. Porque quem me conhece sabe que eu não sei cozinhar e eu não gosto. Então se a pessoa falar, ah, eu não gosto, olha, eu faço. Então você também pode fazer. Fica gostoso? Fica. Porque quando é uma dieta muito restritiva, você, por exemplo, você faz uma dieta, você não pode comer bolo. Pode. Eu posso. Então o Instagram me ajudou muito na dieta. Porque quando eu comecei, não conheci ninguém que fazia. No livro, não tem as imagens. Então você olha, a pessoa que não gosta de cozinhar, ela não se anima. Aí pela hashtag descobri, Dukan Brasil ou Receitas Dukan, foi quando, assim, pra minha dieta abriu um leque. Então como isso me ajudou muito, as pessoas compartilhando, eu falei assim, vou compartilhar. Porque tem muita gente que está acima do peso, não quer. E se eu estou fazendo, eu posso ajudar. Então compartilho e falo, toma aí, gente. Faz que é gostoso. Então você não passa fome e fica bem, né? Porque você come pizza, você come bolo. Claro que é o que você faz, né? É, agora é assim. Meu marido quer comer pizza, eu falo, não, pode pedir. Aí ele pede e eu corro pra fazer a minha. É rápida, não vou deixar de comer. Então as pessoas que fazem a dieta restritiva, elas não saem mais. Então eu vou pra um barzinho, sempre tem um tira gosto que eu posso comer. Eu como de acordo com aquilo que é permitido. Então vale a pena, realmente esse método emagrece que eu estou aqui com a prova. Então vamos tentar, né, gente? Eu recomendo, virou um estilo de vida. Não sinto falta e por isso que eu falo, se você está acima do peso e você não está bem, emagreça, mas emagreça de acordo com o que você acha que você pode. No próximo bloco vamos conversar com a ginecologista Corina Mosquen. Não saia daí, eu volto já. Não saia daí, eu volto já, eu volto já.